Oi, bonitos e bonitos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é de voltar para o meu primeiro evento de gravação, onde terá várias outras influências do Estado todo. Estou muito ansiosa, muito feliz também, participar da empresa grande, eu vou pro livre. E o tema é anos 50, nós temos que ir temáticas. Eu vou gravar um vídeo aqui, né? Eu vou me armando pro Instagram, acho que isso ficou certinho. E agora, vou começar aqui a maquiagem. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, ali, antes de ir a base da Verginha, essa daqui, ó, a base da We Pink. Muita gente fala muito mal dela. Porém, eu vou estudar pra essas ocasiões, gente. De, tipo, sair e tudo mais. Porque ela gruda na pele e não sai pra nada do mundo. Olha, eu passei na metade do bolso, nesse lado de cá. Aqui é um misturo bem legal. Passei bem pouquinho pra ficar uma camada mais leve, porque ela é forte mesmo. E aqui não tem. Mas ela faz uma camada legal. E tem um tom mais amarelo alto, que combina com a minha pele. Agora, eu vou terminar de passar e vou tentar fazer essa camada mais leve, porque ela é bem intensa mesmo. Amor? 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 Uma pausa agora pra comer A maquiagem tá indo a bento Eu vou passar a maquiagem logo, gente Porque depois vem batom vermelho Como que eu vou escovar meu dente com batom vermelho, vermelho, vermelho Não vai dar, né? Então eu vou comer logo É, olha, tirava a salaria A gente falou que vai chover, vai chover com a latina Mas Tempo aí, só assim não dá Então Temos aqui Duas bananinhas Porém, isso aqui provavelmente não vai me satisfazer Gente, eu gosto de comer bastante de manhã Tô com um pedacinho de pão também Delícias da banana Eu amo banana cozida com parte de amendoim Só que Não tem que ficar, vai ser muito bom Já terminei maquiagem Já, look, tudo pronta, gente Já partindo também Correria total Eu não consegui terminar de mostrar aqui pra vocês Mas depois eu vou mostrar Ó quem tá aqui Ingrid Diana É pro YouTube, vai ser? É A galerinha tome Tamo aqui As bolgueiras de Linhares também Tudo partindo Nós estamos lá pra Colatina Colatina fica Toda vez que eu vou falar eu falo errado Quantos quilômetros? 60? Fica uma hora Fica uma hora Uma hora e meia É isso aí, uns 60 quilômetros É distante um pouquinho, entendeu? Daqui uma hora e meia mais ou menos Aí estamos indo pra lá É a sede do Plus Delivery Chegando lá é o motociculo ultrapassando, viu? E a tia passou na sexta vez também Em 500 metros E na esquerda Na lua colímpora abrindo Esquerda não, né? Direita É, ela falou errado Doida Chegamos aqui Onde tudo vai acontecer Aqui na pizzaria Fontana de Teve Italiana E olha Já cheguei de chinelinho sim, tá? Mais conforto Daqui a pouquinho Na hora que a gente for gravar Eu já coloco Saltinho Pra fazer as fotos e tudo mais Vou mostrar um pouquinho Aqui do espaço pra vocês Aqui é a área de entrada Mas o evento em si Vai acontecer lá dentro, ó Que a gente já tem banner Lu Mara Mara Já tem os meninos aí também Influencer Organização E tudo vai acontecer aqui dentro Olha Tem pista de boliche Meu amor Falaram que é pra gente Pode jogar Então assim Vocês já imaginam, né? Eu vou Rolar igual a bola Nessa pista de boliche Vou arrasar Tudo temático Olha isso Gente, olha aquele banner lá Caramba Gostei Essas luzes bem anos 50 Sabe, ó Aqui é o espaço Onde tudo vai acontecer Já temos aqui Convidadas Todo mundo a caráter As duas bolinhas Estão aqui Ela achou outra bolinha Igual ela Já tá aqui, ó Eu vou terminar De mostrar aqui pra vocês Já temos comidinha Produção aí, olha E tudo aqui Olha isso Diferente Eu já venho assim, gente Já mostra Olha isso aqui Que que é isso Vai rolar muitas fotinhas Por aqui hoje, tá? O negocinho rolou daqui Sensacional Vou mostrar pra vocês Como que vai acontecer Aí tudo, viu? Ai que delícia Gente, falei que ia mostrar tudo pra vocês Só que não estou conseguindo Nós estamos em gravação Por aqui, ó Deixa eu mostrar um pouquinho Daqui, ó Acabei de gravar O pessoal tá ali comendo Olha Ai, olha a comidinha deles Um hamburguinha Mola, ó Um almoço bem fit, tá? Só pra quem é plus aqui Eu e Di Vamos jogar agora Uma Barbie ali E estamos por aqui Já gravei Já um vídeo oficial Falta mais um ainda Então assim Estamos na correria Agora vamos brincar Um pouquinho de boliche Já não mostra pra que você veio Uhul Ela veio pra botar de caneleta Quem acerta é ela Ah, quando acerta vai de novo Uhul 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 Eu mereço de lá E assim A gente vai descer Bem princesa Bem princesa Nossa, vai ficar fora A gente vai ficar A gente pega A gente pega A gente pega A gente pega Quase que ela foi de rumo Pausa pro almoço agora E eu, gente, achei que Aquele monte de lanche, salgadinho Já era assim Já era o almoço, entendeu? Chegou um banquete ali agora E eu tô aqui, ó Comendo, essa daqui tá comendo desde a hora Ela tá pensando em comer desde a hora que saiu de casa Tô esperando a minha gravação Que não chegou o tempo ainda Enquanto isso, a gente vai lá Ela tá armazenando energia, entendeu? Sobre isso Chegamos aqui, ó Finalizando as gravações Você é bode bonita Ó Estamos terminando agora, gente Última gravação É porque é o seguinte Ela desejou que você se dobra Agora cada um vai ficar em dobro de uma forma Vocês também separam um pouquinho mais Bruna, os anos vão ser focados nela Só nas duas Não vai ter medo 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 E eu faço o que então? Bebendo Então pega um ângulo aqui E ela comendo Pega um ângulo livre Só que no caso ela não vai mais morder os dois Essa vai... E eu só sentadinha pra complementar, né? Finalizando aqui, gente Dia de gravação Foi um dia inteiro Agora são, ó 4h37 Estamos aqui desmontando o cenário Nós todas desmontadas já também começando Já tirei sandália Então é isso aí, ó É quente, gente Hoje tá quente Essas roupas dão calor também Mas é isso Foi um sucesso Não deu pra mostrar tudo pra vocês Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva aqui no canal, tá? Deixa o seu comentário também Me siga no Instagram Bruna Almeida Z Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo